Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Canho Nobre e meus amigos, estamos de volta com Sifu nesse canal delicioso, porque como vocês já puderam ver na capa aí, Scorpion do Mortal Kombat invadiu esse jogo delicioso, claro que vocês já entenderam do que eu tô falando, pois foi aí adicionado, cara, foi criado na verdade, mods diferentes pro Sifu na versão do PC e é claro que quando eu vi o Scorpion aparecendo aí, cara, eu não podia deixar de trazer aqui pra vocês, estamos jogando aqui em 4K bonitinho, o vídeo tá em 4K pra vocês também, já tá tudo devidamente preparado aqui, já aproveita, deixa seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vou jogar uma fasezinha aqui só com o Scorpion pra gente poder ver ele desempenhando no Sifu, obviamente galera, os golpes são os mesmos do jogo em si, entendeu? Basicamente a gente vai mudar apenas a skin do personagem principal aqui pro Scorpion, entendeu? Mas é muito da hora, cara, vocês vão ver, vamos lá, já vou começar aqui, vou mandar um continuar, vai dar aquela carregada e... Olha o cara aí, rapaz, pelo Shirai Ryu! E o bacana é que o cenário que ele tá aqui, né mano, lembra um bocadinho nos jardins ardentes, ó, tudo cheio de grama, plantas e tudo mais aqui, ó, esse treco aqui também, ó, pô, muito da hora. E aqui está o nosso querido Scorpietinha, meus amigos, no Sifu! Oh, ficou muito da hora, o cara que fez esse mod aqui do Scorpion, dentre outros que tem aí, né, se vocês quiserem que eu traga gravações aqui mostrando os outros mods, porque nós temos de John Wick, temos de Chun-Li, temos de Salsicha, deixa aqui embaixo nos comentários o feedback, se o vídeo desempenhar bem, eu trago os outros pra vocês aqui também, pessoal. A gente tá com a skin de Mortal Kombat 9 aqui do Scorpion, mano, muito bem feito, então bora lá, dar uma jogadinha. Deixa eu até entrar aqui, mas esqueci onde é que é um negócio, cadê a entrada? Ah, é aqui, bora. A gente vai jogar, pessoal, eu vou no segundo cenário aqui, que é o do clube, que eu acho que ele é mais movimentado e eu acho que ele é um pouquinho maior do que o primeiro, entendeu? O terceiro eu acho que ele já é maior, assim, num nível mais extremo. Então bora lá no clube aqui mesmo, Scorpion vai meter a porradaria, rapaz, ele está caçando o Sub-Zero aqui no Sifu, entendeu? Eles foram transportados da dimensão do Mortal Kombat pra essa dimensão aqui, porque ele viu o Sub-Zero entrando no portal, e nós estamos aqui prestes a entrar no clube, porque o cara tá buscando a sua vingança até no Sifu, rapaz. Bora lá então, jogar com o Scorpion, mano, que da hora, velho. Olhe sobre isso, se você não está na lista, você não está indo dentro. Eu quero o Sub-Zero, rapaz! Toma! Muito bom, mano! Cara, Scorpion, velho! Scorpion do Sifu, que da hora! Não, aqui, back off o quê, rapaz? Aqui é... Eu estou caçando um cara aqui... Como é que você bate num quentinho assim, mano? Tem medo de morrer, não? Olha aí, mano! Solta o fogo nele aí! Aproveita e faça a tarde! Show, show, show! Vamos lá, hein! Ah, danado! Não, tem yeah, não! Toma aí na cara! Vamos voltar pra cá! Toma! Hum! Que é Scorpion, filho! Vindo do inferno! Toma, cotovelada na cara! Cara, é muito da hora! As movimentações ficam perfeitas, assim. Não quebra nem nada por conta da skin diferente, entendeu? Eu achei muito, assim, perfeitinho o mod, sabe? É normal a gente ver de vez em quando umas falhazinhas e tudo mais, assim. Mas, no geral, está muito perfeito, cara. Vamos lá! Vai começar a tomar uma bastanzada na cara esses dois aqui, ó. Beleza! Vamos mais palpetinha! Hum! 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 Cadê o Sub-Zero, caralho? Ai! Cadê o Sub-Zero, porra? Ai! Uh! Pelo Shiloh Hill! Aí, olha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai! Nossa senhora, minha cabeça! Pô, Scorpion! Beleza! Tem até que concentrar aqui, mano, porque esse jogo é foda. Boa! Sua carne vai derreter! Não é assim que fala? Ué! Toma! Vamos lá, Scorpion! Furou aí dela! Boa, garoto! Vamos lá! Vamos pegar aqui a estrutura. Já recuperou o HPzinho. Bora cortar aquele caminhozinho maroto lá, pra gente não demorar demais. Beleza! Vou usar cartãozinho aqui. Ó, esse povo aqui eu posso enfrentar ou não? Bom, eu não vou enfrentá-los, pra gente poder andar um pouco mais rápido, porque tem uma pá de inimigo ainda pra gente enfrentar ali na frente. Vamos lá, vou pegar aqui um pouco de HP. Mano, vou pegar aqui. Mano, eu vou pegar o HP. Mano, eu vou pegar o HPzinho aqui na frente, pra gente tentar tentar... Beleza! Eu estou prontinho. Eu estou prontinho. o que o abalto e testes da hora velho E aí Beleza? Toma! Pera! Aí, boa! Ai ai ai! Tome! Show! Beleza! Acabou? Ah, ainda não! Hummm! Tome! Acabou? Acabou não! É lógico que eu estou no fire! Eu sou do inferno, esqueceu? O que? O que? O que? O que? Capitão, óbvio, mano! Você viu? Ele está no fire! É lógico, eu vim do inferno, pô! O que? O que é isso? O Scorpio, o que é isso? O Scorpio dela é Subzero, velho! O Scorpio dela é Subzero, meu Deus... O mestre dela é Subzero! Porque eu quero dar na cara Do seu chefe Que é o Sub-Zero Não é não? Boa Agora é a menina do bastão Vamos lá hein galera A senhora vai chegar irmão Toma Pode pegar aí vai Pega sua arminha Beleza né Tome Que isso rapaz Agora vai vir aqueles dois chatos Vou até largar esse treco aqui Pra poder impedir que eles peguem alguma arma Bora lá escorpetinha Pelo Shirai Ryu Beleza Daqui a pouquinho chega no boss A gente vai enfrentar aqueles dois inimigos ali agora Que são mais chatinhos Tomara que eu não morra muito para eles Vamos lá Chega aí chega aí Beleza Ué 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 bugou Espera Que isso irmão Tome Beleza galera Vamos lá Agora é só Ali Opa pera Vamos recuperar um K de estrutura aqui antes Agora é que são elas mano Toma 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 Beleza 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 Toma 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 Quebrando a postura dele hein Show Nossa velho Esse corpo está parando Que da onda velho É muito louco isso velho Isso aí mano Aproveita Aproveita seu cigarro Você vai dar uma fumadinha nele lá no inferno O escorpetinho vai te levar pra lá hein Aproveita seu cigarro Tá louco mano Beleza Hum Não não Que isso rapaz Que isso rapaz Toma 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 Beleza Beleza Tem que sair dali né mano Au Beleza 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 Ele não stunna velho Vamos lá Vamos lá Ai 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 Pera Calma Aí Beleza Au Boa 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 Beleza Boa 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 Você precisa acelerar sua harmonia T Onun Boa 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 A Boa 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 Escorpetinha não perdoa não, mano O engraçado é que Quando usa mod, o negócio fica meio zoado Ele tá batendo ali, mas não tá aparecendo Agora apareceu Escorpetinha no Sifu Pra vocês, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Deixe seu likezinho, se inscreve no canal Se vocês querem que a gente traga, pessoal Mais jogatina de Sifu aqui Os outros mods, John Wick, Chun-Li, Salsicha Entre outros que eles fizeram aí Deixa aqui embaixo o feedback, cara Se o vídeo desempenhar bem, a gente traz outros mods aqui pra vocês também Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixe o likezinho, se inscreve no canal E ative o sininho pra não perder os próximos vídeos Um beijo pra todos vocês aí Até mais FUEMOS, meus amigos